E aí o dia? Um acadêmico da FEVALI realizou um grande sonho, vai fazer intercâmbio na Califórnia. E na hora de aprender a língua inglesa, ele optou por um módulo mais acelerado, oferecido pela instituição. Acompanhe na reportagem. Preparação, disciplina, persistência e muito estudo. Foi com esta fórmula que Eder conquistou uma bolsa no programa federal Ciências Sem Fronteiras, para estudar seis meses na Universidade da Califórnia, Estados Unidos. A preparação foi bem longa, o processo inteiro do meu edital levou dez a doze meses, desde março do ano passado, se não me falha a memória. Assim que eu fiquei sabendo do Ciências Sem Fronteiras, eu já procurei mais informações do programa e para mim uma restrição que eu tinha era o idioma. Uma das soluções encontradas por Eder foi o EnglishFast, modalidade do Centro de Idiomas da FEVALLE, na categoria semipresencial, que tem um encontro por semana e mais atividades online. Bom, o Fast English é um curso, como o nome diz, Fast, mais rápido, né? É para ser um curso mais rápido do que o curso regular. Na verdade, o que acontece? O Fast English, ele tem uma parte à distância, que seriam exercícios em uma plataforma, que é da Universidade de Cambridge, um material excelente, e que o aluno deve fazer isso anteriormente à aula, e com isso ele vem preparado para falar. O curso de idioma foi importante para que Eder realizasse o sonho de estudar no exterior. Eu percebo nitidamente que houve uma melhora muito grande no meu nível de inglês. Até esse momento eu não tinha feito nenhum curso de inglês, antes eu tinha só o inglês normal, de um segundo grau, e eu consegui passar a entender muito melhor o idioma, seja ele escrito, falado. Então, para mim foi muito bom o curso. O curso de idioma é um curso de inglês.